O nosso programa de hoje irá abordar dois temas, a sabedoria e passar pelo mundo sendo importante. Mas antes, eu quero lhe fazer um humilde convite. Se inscreva em nosso canal, dê like no vídeo e acione o sininho. Eu sou Alan de Campos, palestrante e escritor, e este é mais um programa Momento de Reflexão. Quanto à sabedoria, nós precisamos sim buscar o conhecimento. Mas sem se esquecer de realizar também o sublime exercício da reflexão. Pois o conhecimento nos dá cultura, mas é a reflexão que nos aproxima da sabedoria. Precisamos buscar o aperfeiçoamento intelectual, mas sem se esquecer que a sabedoria não é adquirida pelo intelecto. Pois a sabedoria, ela é extraída da vida, e ela é extraída da vida pelo nosso coração. Precisamos, sem medo, mergulhar no oceano de si mesmo, a fim de alcançar as profundezas do nosso ser. Pois não há sabedoria sem conhecermos primeiramente quem nós somos. Precisamos manter os olhos bem abertos sobre a realidade a fim de compreendê-la, pois não há sabedoria sem compreensão da realidade. Precisamos, também, manter as nossas mãos operosas a fim de transformar a realidade. Pois não há sabedoria sem o trabalho que visa produzir um mundo melhor. Precisamos buscar a sabedoria, pois como dizia o filósofo Sócrates, o bem e o mal não existem por si só. O que existe, o que existe é a sabedoria, que produz o bem, e a ignorância, que produz o mal. E você? Você tem buscado a sabedoria? Pense nisso. E quanto passar pelo mundo, sendo importante, todos nós que no mundo estamos, do mundo um dia partiremos. Cedo ou tarde. E eu espero que o mais tarde possível, a morte virá a nos buscar. E sendo a morte um fato inevitável, não é ela que deve ser objeto de nossa preocupação. O que deve ser objeto de nossa preocupação é se estamos fazendo o possível, enquanto vivo estamos, para nos tornarmos importante. E nos tornamos importante, quando outras pessoas nos importam para dentro de si. Nos tornamos importante, quando outras pessoas nos carregam para dentro de si. E se a gente conseguir se tornar importante, quando a morte vier nos buscar, e a morte inevitavelmente virá, iremos partir deste mundo. Mas ainda assim, neste mundo permaneceremos. Permanecendo guardado dentro das pessoas para as quais fomos importante. Esse foi mais um programa, Momento de Reflexão. Reitero aqui, o meu humilde convite. Se inscreva em nosso canal, dê like no vídeo, e acione o sininho. Espero ter a honra e a alegria de poder encontrá-lo no próximo programa para mais um Momento de Reflexão.